E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, cá estamos nós Five Nights at Freddy's novamente Eu não aguento mais esse jogo, mas enfim, cá estamos nós novamente galera Quinta noite que tá foda, mas eu tive uma dica muito boa né Primeiro de tudo, câmera não ser, certo? O esquema da luz é o seguinte, é 1, 2, 3, clica, aí vai pro outro lado 1, 2, 3, clica, tem que fazer isso, 1, 2, 3, clica, 1, 2, 3, clica, a câmera a cada 10 segundos Tem que esperar um pouquinho, olhar, puta, eu esqueci de fechar a porta já Então não precisa fazer rápido do jeito que eu tava fazendo, porque você precisa dar essa trabalhadinha Isso aqui é o que faz a gente garantir a nossa energia até o final da noite Sim, um inscrito deixou esse comentário, eu não vou necessariamente ficar cronometrando, certo? Mas aparentemente esse é o esquema Eu já fiz tudo errado já né, mas tudo bem Então eu preciso... Ai filha da puta, que susto velho, nem começou eu já tive esse gelo na alma Então vamos lá de novo, devagarzinho, aqui devagarzinho, abre a porta Pessoal falou pra eu clicar no nariz do Fred, que acontece alguma coisa Que bonitinho! Tá, eu não posso me distrair clicando naquela bodega ali não né? Então fecha a porta, olha a pirate couve, beleza Por enquanto meia noite, estamos só com 14% da bateria usada, certo? Não... Ai caralho, por que que tá fazendo isso? Nossa velho, que medo, o Fred olhou, juro pra vocês O Fred olhou no fundo dos meus olhos É, outra coisa que me disseram A técnica de ficar piscando a luz quando a raposa vier correndo Funciona assim, tá? Então, outra coisa que brigaram comigo Foi que eu tô largando essa porta aberta e fechada e fechando a outra Beleza pessoal, vamos lá Ó, tô dando um tempinho, certo? Um respiro pro bagulho E aí eu tô indo e... Tá, beleza Aí fecha, olha a câmera Raposa tranquila Dois cliques O pessoal falou que eu tenho que realmente fazer isso rápido com a lâmpada Que isso aqui é certo, que eu tô fazendo Só a piscadinha rápida E é isso aí Esse é o processo, esse é o procedimento E estamos indo aí pra última noite pessoal Momento de tensão Momentos de muita tensão Muito obrigado aí quem me ensinou a clicar no nariz do Fred, velho Da hora Gostei, gostei Então beleza Por enquanto estamos tranquilos Sem dor de cabeça Tá certo? Fechei a porta Abriu o negócio Raposa tá ali de boa Cara, uma hora da manhã Bastante bateria A raposa já tá me olhando, né? Ela tá tirando foto Sorria, você está sendo filmada A raposa tá levando essa porra muito a sério Mas tá tranquilo Tá tranquilo pessoal Queria aproveitar e agradecer vocês Pelo carinho Pelo carinho com essa série, cara Foi uma das melhores séries do canal E não é porque eu tô jogando Não é porque o jogo é AAA Não É porque vocês apoiaram É porque vocês assistiram Então Eu já Na verdade assim Eu já acho que tá na hora de passar logo dessa fase E... Mas porra O apoio de vocês durante essa série Dá vontade de não acabar nunca, velho De tão legal que é o apoio de vocês Mas eu vou fazer de tudo pra passar dela Hoje Agora Essa é a meta, né? Beleza Por enquanto estamos tranquilos Duas horas da manhã Eu vou ficar mais de olho na raposa ainda Porque ela tá querendo vir, né? Ela tá tipo Ó, eu fui muito rápido Tem que ir mais devagarzinho, certo? Eu tô com medo que eu tô ouvindo passos Beleza Por enquanto estamos tranquilos A raposa está sendo sempre observada Aparentemente eu preciso olhar a câmera De 10 em 10 segundos, tá? Senão a raposa dá o passinho dela Então eu olhei Eu tô mantendo um cronômetro aqui Porque o gravador tem um cronômetro, certo? Então beleza O coelho tá ali Agora eu não preciso olhar a raposa Beleza, garoto Eu tenho um cronometrinho ali da gravação Beleza, galera? Que é o do Action, né? Que é o programa que eu uso Então ele vai me ajudar a controlar esses 10 segundos Tá dando 3 horas da manhã Beleza O bicho foi embora A gente vem aqui Fecha essa porta Ai, veio Peraí Puta, peraí Ativa a raposa Volta pra câmera Deu certo a técnica da luz, garoto Boa, galera Beleza 3 horas da manhã Eu tô com metade da bateria Isso é o melhor que eu já cheguei nessa etapa do jogo Beleza Tamo de olho no Pirate Cove Por enquanto tudo tranquilo Nariz dos deuses Eu não sei se isso provoca o bicho, mano Tô brincando com essa porra aí Vou me ferrar ainda Beleza Então, pessoal Ó, calmamente Certo Sem pressão Eu tô com boas expectativas aqui, galera Tô com muito boas expectativas Eu tô achando que vai dar Algo tá me dizendo Tem uma vozinha lá no fundo me dizendo Vai dar certo Não sendo a do Fred Nem a do Pinto Nem a da raposa E nem a do Coelho Pode ser qualquer voz Beleza A raposa tá ali de boaça De boa Filha da puta Sai daqui, Coelho Eu não quero você aqui Bom Dá uns 3 segundinhos Clica aqui Dá mais uns 3 segundinhos Clica aqui Eu preciso deixar ele embora, né Talvez ele tenha medo do escuro Então eu vou deixar ele no escuro, cara Tchau, Coelho Deixa eu fechar aqui Dá aquela olhadinha na raposa Ela está de boaça Está tranquila como um grilo Está calma As coisas estão fluindo muito bem Nessa quinta noite Eu tô dando os 3 segundinhos aqui Não 3 segundinhos Mas tô dando um tempinho Tô indo devagarzinho Opa, errei o clique Beleza, pessoal Tudo fluindo muito bem Ih, veio Puta, levou minha bateria Desgramenta Levou a bateria, né Levou a bateria Eu tenho certeza Que ela levou a minha bateria Dessa vez Ai, desgraçado Puta, por que eu vou olhar? Não precisava ter olhado Ai, Coelho maldito Nossa, quase me ferrei agora Porque eu fui olhar E larguei a porta aberta Porra, raposa Porra, raposa Porra, raposa Não fode, velho 21% de bateria Eu nunca cheguei tão bem Aqui nessa etapa Se a raposa não vier e não roubar Minha bateria, galera A gente vai levar dessa vez Tá? É nóis Pessoal Muitas das dicas Eu vejo que o pessoal dá Sem Sem Tipo, ter testado a dica Né, galera Tem o pessoal que mandou eu Eu não olhar pra raposa Porque ela não vem A gente já viu o que ela vê Sai daqui, Coelho Sai daqui, velho Cara chato, brother Tô aqui conversando com meus inscritos Tu tá ligado? Tu veio encher meu saco, filha da puta Beleza, foi embora já Foi embora, gente Eles tão tranquilos hoje Acho que eles também cansaram da quinta noite Eles tão de boa Eles falaram Chega Chega, Patife Chega disso, cara Beleza Estamos tranquilos Eu tô meio assustado Então eu tô clicando mais rápido do que deveria A raposa tá tranquilona São 5 fucking horas da manhã Eu tenho 10% Se a raposa não vier, velho É a vitória Eu não tô acreditando Que hoje vamos zerar O Five Nights at Freddy's Eu não tô acreditando Calma, eu não vou nem cantar a vitória ainda Porque Essa raposa pode a qualquer momento Vir e roubar a minha energia Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá, Patifinho São 5 horas da manhã Ai, veio Filha da puta É agora que ela rouba a minha bateria Filha da puta Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, velho Eu ia ganhar Eu ia ganhar Seu urso desgraçado Eu não acredito Eu não vou mais jogar essa bosta Eu não vou Eu não vou mais jogar Sem maldade Ai, galera Galera Ah, morri Ai, que ódio, velho Eu quase engoli minha mão de raiva, mano Não dá Não dá Porque tem que ter sorte Eu ia ganhar Aquele 6p de bateria que eu tinha Eu ia levar até o final Mas a raposa veio Roubar a minha bateria Olha, eu não sei Eu não sei o que fazer Até com a técnica do ursinho mágico Do clique no nariz mágico dos deuses Não vai Não vai Não vai, pessoal Mano do céu Enfim, pessoal Tentamos de novo Apertamos o nariz do urso Mas nada disso dá certo Eu ainda estou esperando um detonado Que não seja o pessoal mandando eu usar o glitch da luz Que eu não vou fazer o glitch da bateria Mas Está errado esse jogo Está errado Está errado O jogo está me trapaceando, entendeu Mas enfim Eu gosto Eu gosto de sofrer Então amanhã teremos mais, pessoal De Five Night Freddy's aqui no canal Eu queria agradecer mais uma vez O apoio de todos vocês E dizer que eu lhes espero Em uma próxima Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Tchau Tchau Tchau